E você está prestes então a entrar para a escola de flores secas. Eu vou te mostrar então um pouco do que você vai encontrar lá dentro da plataforma. Essa tela que você está visualizando agora, então esse é o layout da escola de flores secas. Todos os módulos estarão nessa faixa aqui e você pode navegar através dessas setinhas. Então aqui em comece aqui você vai encontrar um pouco da minha história, um pouco da história das flores secas, como funcionam as aulas, termo de uso, suporte ao aluno, tudo dentro desse primeiro módulo. Aqui em técnicas de desidratação, então todas as aulas de técnicas. Aqui você vai encontrar o módulo catálogo de produtos. Então nesse módulo um pouco sobre as flores, os tipos de flores, mini buquê, embalagens, kits, molduras, cartão com template já. Então já tem todo o template, você consegue baixar, editar, imprimir, caixa jardim. Todas as aulas também eu já deixo o link de compra de materiais. Então para quem não tem experiência, não conhece o fornecedor, lá tem toda a descrição com todos os materiais que você vai utilizar em cada aula. Quadro letra, que é o quadro floral, está tudo dentro de catálogo de produtos. Depois aqui em instagramáveis e decorações, você encontra decorações um pouco mais complexas. Então dentro de cenário, por exemplo, com flores secas, tem aula de moldura, tem aula de toalha de flores, tem aula de cortina floral. Então tudo dentro dessa aula aqui. Arranjo de chão e essa jardim vertical é aquele painel verde todo de flores desidratadas, tá? Aqui guirlandas, então guirlandas, todos os tipos de guirlanda. De vime, de capim, guirlandas atemporais, guirlandas natalinas, guirlanda com laranja, guirlanda de páscoa, guirlanda para vocês venderem o ano todo. Então aqui também deixei para vocês o especial Dia das Mães, que vocês também têm acesso. Material de apoio, onde vocês vão encontrar o dicionário de flores. Lista de fornecedores. Então todos os fornecedores atualizados entregam em todo o Brasil. O que mais? Bônus. Bônus, vocês têm aula de fotografia para redes sociais com a Larissa e eternizando flores na resina com Raíssa Faria. Esse módulo lives, todas as lives que eu costumo fazer pelo Instagram, para quem não consegue acompanhar ao vivo, depois eu baixo essas aulas e deixo aqui dentro desse módulo, assim vocês conseguem acompanhar no tempo de vocês. Na mídia, todas as minhas participações em programas de televisão, também muitos produtos, muitos artesanatos que eu já fiz, né? Deixo aqui salvo para vocês também. E plantão de dúvidas, na verdade, são as aulas. Toda primeira quarta-feira do mês, nós temos uma aula, plantão de dúvidas, aqui da Escola de Flores Secas. Então ou eu levo o tema ou as alunas às vezes me trazem questões e a gente trabalha nessa aula. Depois todas essas aulas ficam salvas aqui dentro de plantão de dúvidas. Vocês podem acessar para quem não consegue assistir ao vivo. E aqui profissão florista é um treinamento já para quem quer escalar o seu negócio de flores, para quem quer vender mais, quem é aluno da Escola de Flores Secas, também tem desconto para acessar esses outros programas. Então vocês conseguem acessar clicando aqui tudo dentro dessa mesma plataforma. Então sejam bem-vindas!